English, English, driptou na moda, o goi é vai desfilar Gorila no toque do carro, calma toda a GL e a English, driptou na moda, o goi é vai desfilar Gorila no toque do carro, calma toda a GL e a O moe é gonna morder, my wages, uu, uu, but I still have cravings O goi é tá fazendo dinheiro, saindo em All of M, Bleed, Binge De dificuldade eu passei muito novo, já me sinto bem, tô saindo das cages Pic pic, gorila no rap, eu no estilo, no speech, I'm ready to kill All of M countries, don't touch it, man, I'm just paying the bill Feeling kidnapped, I was raped, agora eu canto my drill, my rap Sem rima flash, more talk, bitch, I don't give a fuck, I don't wanna touch up DTB, just don't ask that, I don't trust bitches, where you at? Let's save this broken rap, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, goi é tá no tubo Just like that, let's save this broken rap BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, goi é tá no tubo Just like that, Bugara, eu voltei pro Brasil depois de 5 anos Sem money for price at the end O goi é faz a rima, meu mano, se liga, otara, não fode com a gang I feel like a Ato, coming from the gate Gotta go flow my skill, Q, Gano, DTB, I don't ask back Just don't trust bitch, and where you at? Let's save this broken rap, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, goi é tá no tubo Just like that, let's save this broken rap BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, BR rap, o BR trio, o goi é tá no tubo Just like that, goi é tá no tubo Just like that I feel like a Ato, coming from the gate I feel like a Ato, coming from the gate Gotta go flow, I feel like a Ato, coming from the gate I feel like a Ato, coming from the gate Alright I'm coming from the gate Alright I'm coming from the gate Alright Alright. Alright.